GL-L380 Bosch. Desenvolvido a partir do mesmo conceito do laser GL-L280, a Bosch apresenta hoje o primeiro nível a laser do mundo com linhas tridimensionais em 360 graus. Foi adicionado mais um plano de 360 graus aos já existentes, tornando o GL-L380 o produto mais versátil do mercado. Tudo isso em uma única ferramenta, com a metade do tamanho e a metade do preço de um laser rotativo. Pode também ser usado com o receptor para grandes distâncias em ambiente externo com forte incidência de luz. Utilizando suas linhas triplas em 360 graus, o GL-L380 faz esquadros com muito mais rapidez e precisão do que qualquer outra ferramenta na montagem de drywall e partições. Com nivelamento automático e rápido, ele pode ser utilizado em diversos tipos de trabalhos, como alinhamento de portas e nivelamento de pisos e tetos rebaixados. As duas linhas verticais auxiliam no alinhamento de layout e prumo, as linhas cruzadas para transferências de pontos, fixação de corrimãos e muito mais. Acionando as três linhas de 360 graus, o GL-L3 oferece seis diferentes pontos cruzados, no chão, esquerda, direita, frente, trás e no teto, proporcionando trabalhos mais precisos e rápidos. Até agora, nem mesmo os caros lasers rotativos conseguem projetar três planos simultâneos em 360 graus, mas o GL-L380 muda o mercado com alta visibilidade e extrema precisão para 20 metros em ambientes internos e até 80 metros com uso de receptor. Possui feixes de laser mais fortes e um rápido alto nivelamento com aviso sonoro em caso de desníveis. A versátil montagem aos acessórios como tripés, suporte de paredes e em réguas faz do GL-L380 um nível a laser de rápida e fácil utilização. Preciso, compacto, versátil e de baixo custo, o novo GL-L380 traz a avançada tecnologia tridimensional em 360 graus, criando um novo conceito ao mercado. Precisão e desempenho inigualável. Tecnologia de medição a laser Bosch.